Pernil assado, peru, tender, panetone, doces diversos. Todo mundo já está contando as horas para saborear finalmente as delícias típicas das festas de final de ano. Pois é, e na hora da ceia, uma decoração diferenciada, além de abrir ainda mais o apetite, ainda traz um clima especial para o Natal. E você aí de casa, que ainda não sabe como preparar a mesa para a ceia do Natal, que tal a dica de uma decoradora? Nós estamos aqui hoje com a decoradora Cintia Oliveira. E ela vai mostrar algumas opções para quem quer fazer bonito para esse dia. Cintia, o que você preparou para a gente hoje? Hoje eu fiz uma mesa para a gente estar representando. Com as peças que a gente teve à disposição, às vezes a gente não precisa fazer algo muito requintado, mas com as peças coloridas e tentando harmonizar com arranjos, a gente consegue compor uma mesa como essa aqui. Em que eu dispus de alguns vasos, algumas flores, taças. E dependendo dos pratos que forem servidos na ceia, eu vou optar pelo prato de sopa ou não. E como que são os talheres, as taças? Então, eles são todos de acordo com... Nós vamos partir do princípio. Qual o tipo, o tema ou qual as cores que eu vou utilizar. Se for um estilo mais rústico, eu vou tentar ter uns talheres mais seguindo para esse tema. Se eu tiver um estilo mais clássico, em que eu use muitos adereços rendilhados, muito cristal, muita pretaria, os meus talheres vão acompanhando também. Então, uma coisa vai compondo com a outra. Em questão das flores, dos arranjos, como que fica numa mesa clássica? Numa mesa totalmente clássica, a gente vai mais para os tons mais pastéis e branco. Então, a gente vai utilizar mais os verdes, tá? Tons de flores brancas ou até em tons de rosê, de champanhe. Tons mais pastéis para estar compondo. Até aquelas que a gente pode estar usando como alfazema, que vão para os tons de roxo, lilás, também partem para esse estilo. Indo mais também para um estilo campestre romântico. Na mesa clássica, a cor vermelha é marcante. E decorar com cristais é uma das opções para que o ambiente fique com um charme a mais. guardanapo também guarda segredos, que pode proporcionar aos convidados elegância. Mas, basicamente, se eu for ter um guardanapo de pano, que para uma mesa ser mais chique, embora hoje existam guardanapos importados de papel maravilhosos, de excelente qualidade, que também dão uma decoração muito bonita na mesa, os de pano ainda continuam sendo mais chiques. Principalmente os de linho, tá? No caso de eu estar dobrando um guardanapo, eu posso partir do princípio de estar dobrando ele normalmente ao meio, tá? Dobrando ele de novo ao meio, e daí fazer o trabalho que eu quiser. Eu posso fazer assim, porque ele vai ficar assim. Eu posso fazer ele envesado, tá? Eu posso estar fazendo ele dobrado de uma outra forma, em que eu achato o bico dele. Depois eu venho e faço um envelopado, tá? E nisso, eu posso ir colocando os adereços que eu quiser. Tanto esses cortes guardanapos, que podem ser de porcelana, de prata, de fibra, ou até laçarotes, enfeitinhos que eu possa criar com, às vezes, fibras, fios, plantinhas em que eu vou pegando e vou colocando um adereço nelas assim. Posso estar colocando os talheres também em composição com ela e embrulhando, por exemplo. Vamos fazer assim, tá? Vai partir da criatividade, então? Vai partir da criatividade, aí eu ponho laçarotes e assim vai, tá? E vai depender do que eu vou compor a mesa. Mas se eu quiser fazer algo mais sofisticado, eu parto sempre para o guardanapo de pano. Toalha para forrar também fica de acordo com a criatividade. Eu posso utilizar toalhas de renda, como usar a madeira, que são muito bonitas para compor, ou aquelas feitas com grampos. Mesmo as do Nordeste brasileiro, elas têm toalhas de rendas maravilhosas que dão um estilo mais requintado à mesa, né? Mas se eu quiser ir para uma parte de mesas que eu pus como agora, o moderno, indo para o plástico, então eu faço misturas, eu posso usar como essa, tá? Que ela é uma cor neutra, ela indo para esses tecidos mais naturais. E posso também, se eu quiser, compor com o suplaz ou até um jogo americano, fazendo a composição, eu também faço a organização dessa mesa, tá? Se eu for para um estilo mais moderno, eu posso pôr uma mesa só com jogo americano? Sim, pode compor. Eu posso só pôr caminhos de mesa nos lugares onde tem os pratos? Sim, também posso. Tudo é possível. E para quem costuma reunir crianças e adultos na mesa, a dica é inovar. Tendo o que eu tenho em casa, então vamos partir do princípio que vamos tirar uma louça, tá? Vamos substituir. Ah, eu tenho um prato de plástico. Qual o problema? Desde que ele seja limpo, não tem problema nenhum, né? Então a gente compõe, sempre tentando usar duas cores. Ah, mas eu não tenho duas cores. Não tem problema. Tenta jogar no guardanapo, no copo, no enfeitinho, numa pintinha, no laço, o que você tiver. Deixar a mesa mais colorida. Deixar a mesa mais colorida. Aí a gente tira o apoio, porque geralmente não vai utilizar uma mesa mais simples. Que esses pratos laterais aqui em cima seriam para apoio. Por exemplo, o que eu vou me servir antes de começar a ceia. Uma torrada, um café, alguma coisa assim. Tá? E aqui no caso eu tiraria o talher de sopa e o talher de sobremesa. A composição ficaria bem mais simples. Eu retiraria as taças e buscaria o que eu tenho. Ah, eu tenho esse. Então eu vou pôr esse. Se eu tiver um colorido, eu posso pôr o colorido, eu posso compor com alguns enfeitinhos. E pronto. Eu faço uma mesa mais simples. Gente, eu gostaria de te agradecer pelas dicas. Tá? Muito obrigada. Obrigada a vocês todos e vou aproveitar esse momento para desejar um Feliz Natal a todos. Boas festas e que esse ano de 2013 seja repleto de só coisas boas. Um kit muito bom de alegria, de sucesso, de paz, de saúde para todos nós. Então ficam as dicas para quem quer inovar para esse Natal. Você, sem querer Foi em Londres e encontrei muita gente Que dançava o Jazz Carnival A saudade chegou a final A saudade chegou a final A saudade chegou a final O Chao O Chao A saudade chegou a final